Quando um concurso aqui em Ceará, o meu queijo foi para o lixo, foi para o trateiro sanitário. Tudo o que a gente faz com amor e carinho é, de repente, jogar no lixo. E como se fosse uma coisa nociva, prejudicial. Não foi um queijo, não, mas o sentimento que eles enteraram. Só que a minha mãe, eles são descendentes da Alemanha. Falavam muito que eram os italianos que faziam queijo. Enfim, a minha mãe aprendeu e fazia. A legislação interpreta as condições de produção apenas com outro aspecto, que é a pasteurização. E o não reconhecimento desses produtos que são usados diariamente na limitação da nossa comunidade. Isso vem desde sempre, desde da avó, da mãe, da bisavó. Como ela não está adequada a uma legislação, ela se torna uma criminosa. Perante aos olhos da fiscalização, ela é uma criminosa. E a mulher, que geralmente é quem fabrica esse queijo, talvez afete ainda mais. Assim, a gente fazendo queijo é tipo que nem eu ter um emprego, né? Eu faço, eu vejo o que eu faço. O resto do trabalho da casa, eu faço todo dia. Limpeza, lavo roupa. Mas no final do dia, alguém pode chegar aqui e dizer, Bah, não, o que você fez hoje? Parece que eu não fiz nada, né? Porque no outro dia, eu faço tudo de novo. O homem, não. Ele constrói uma casa, ele coloca uma parede. A parede está aí, né? Agora a minha limpeza, o meu trabalho é a invisível. O queijo eu faço, eu vejo ele aqui, eu cuido dele, mas depois eu tiro o meu sustento. Dá poder isso pra você? Dá. Porque apesar que a gente é junto aqui, né? A gente não tem separação de dinheiro, mas a gente vê que tem um pouco. Então eu posso querer me dar o luxo de comprar alguma coisa que antes eu não podia. Então eu vou fazer o luxo de comprar alguma coisa. aprender então com efeitos de seminários, debates, eventos, concursos, exames laboratoriais, essa questão toda, pesquisa também, né? Antes do seminário, a gente não tinha, assim como é, a gente não sabia se isso ia dar certo. Tava em dúvida se ia continuar, se ia, né, pro si ou não. Então, daí com o seminário, daí a gente botou o pé no chão e decidiu o equilíbrio na... muito, eu gostaria de ter um rótulo. Seria o pé extremamente, sim. E estamos enfrentando essa luta dia a dia pra ver se nós conseguimos legalizar esses queijos, né? Pra futuramente nós podermos mais vender livremente, né? E queremos que a gente faça tudo dentro da legalidade. Nós não queremos ser uns produtores que chamam nós de paterneiros, porque não podemos vender um queijo, porque faz mal, né? A palavra pra mim sempre vai ser resistência. Resistência. Resistir.